Chachauat O paraíso existe e ele está em Honduras Essa ilha caribenha de apenas 100 metros é povoada pela comunidade de pescadores Garifuna Ela tem 3 restaurantes, um bar, uma escola, hotéis e lojas É um bom exemplo de fazer muito com pouca coisa Para os abdominais é a mesma coisa Hoje vamos fazer um exercício que não parece muita coisa Mas que ajuda muito Vamos lá O músculo transverso abdominal é o mais profundo do abdômen E se nós queremos uma barriguinha plana, temos que fortalecê-lo Então vamos fazer abdominais isométricos No chão, de barriga para baixo, com as pontas dos pés e os cotovelos no chão Nós levantamos o quadril, deixando o corpo reto Aguentamos 30 segundos e repetimos 3 vezes Começamos Começamos Nós acabamos a primeira série, mas ainda faltam duas Clica na janelinha se você quiser continuar comigo Nas janelinhas você pode encontrar mais exercícios para continuar comigo Até mais Treinando com mais exercícios Não se esqueça de clicar no joinha E inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas Tchau 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 Tchau